Biografia do homenageado Nascido em 7 de outubro de 1959, na terra da dona beija, da dona beija, mais conhecida como Araxá, Minas Gerais, filho da senhora Anália Maria Pedrosa e do senhor José Luiz Pedrosa Filho, mais conhecido como senhor Zico. Naquele momento eram três irmãos, Emília, Ébio e Ézio Luiz Pedrosa, vindo após para completar os seis, mantendo a tradição de nomear com a inicial da letra E, Elisabeth, Eli e Eli. Apesar de nascer em hospital do município, moravam na zona rural, em uma fazenda no vilarejo chamado Desemboque, futuro distrito de Sacramento. Aos três anos a família se mudou para Rifânia, onde permaneceram por cerca de quatro anos, quando tiveram que sair após receber a indenização diante da construção da usina hidrelétrica de Jaguará. Na ocasião, se mudaram para a fazenda Alto Lagiado, na cidade de Pedregulho. Em uma infância rural, criavam animais locais, cultivavam frutas, verduras e café, e principalmente bases fortes da importância da família, do trabalho e da fé. Seu ensino primário foi realizado na zona rural, no ginásio do Estreito. Aos 12 anos de idade, acompanhando de seus irmãos mais velhos, se mudou para a cidade franca, com o intuito de se aproximar das oportunidades de estudo, iniciando aí o primeiro contato com o trabalho. Conciliava os estudos com o trabalho na farmácia Santa Margarete, onde trabalhava com entregas, limpezas e demandas, outras solicitadas pelo dono Leonildo Viglione. Em Franca, manteve o trabalho auxiliando no escritório do engenheiro João Rocha Freitas e do advogado José Vinícius Seixas Costa, onde continuou até iniciar atividades no seu primeiro trabalho registrado em carteira aos 15 anos. na farmácia Santa Luzia, do então dono Gildo Marques Araújo. A sua história com o trabalho e com a farmácia iniciou muito cedo, sendo que após trabalhou na farmácia Brasil, onde ficou até o seu alistamento militar em 1977, sendo designado transferência para o exercício no Exército em Brasília, no primeiro regimento de cavalaria de guardas, oficialmente denominado como Dragões da Independência. Em Brasília, teve espaço para aprender a disciplina militar, realizar amizades, ampliar experiências como Dragão da Independência, vivenciando o mandato do então presidente Figueiredo até 1979, quando retornou parte para Franca, solicitando o seu desligamento do exercício para iniciar as atividades na farmácia Onofre Moretti, adquirida pelo seu irmão Ébio Pedrosa e seu sogro Vicente Posteraro. Em 1980, comprou sua primeira farmácia, junto ao seu irmão, onde até hoje atua a querida Franca Delphi, nome peculiar pela sua formação prévia por sócios de Franca e Delphinópolis da Vila São Sebastião. Com muito trabalho, lutas, diárias e bênçãos, conseguiram progredir e ampliar os negócios, atribuindo funções para os irmãos mais novos, chegando a então formatação atual, do qual a tem com muito zelo e apreço. Rede Droga Farma, com 45 anos de atividades, 42 unidades hoje situadas em Franca e 10 cidades da região. Ainda pode ter a honra de participar ao longo da sua trajetória de atividades relacionadas ao comércio francano, como ser diretor da Associação do Comércio e Indústria de Franca, a CIF, sob presidência, respectivamente, dos grandes amigos, Jaime Luiz Barbosa do Carmo, de 2005 a 2007, e João Carlos Chiade, de 2007 a 2011, José Alexandre do Carmo Jorge, de 2011 a 2015, e Dorival Mourão Filho, de 2015 a 2019, e segundo vice-presidente de 2019 a 2021, junto ao atual presidente Tarsísio Boto, da Segurança de Franca, como membro do Conselho Nacional de Segurança de Franca, com o SERG, de 2014 a 2021, e como vice-presidente de 2017 a 2021, e de obras sociais como vice-presidente no Instituto João de Barro. Apesar de descrito sobre sua trajetória laboral, ressalta-se o alicerce da sua vida, sua querida família. Conheceu Moema Faria Acari em 1986, e mesmo diante da distância, pois morava no período em Governador Valadares, onde realizava sua graduação em odontologia. viveram seu namoro e consolidaram logo os seus laços, em 25 de julho de 1987, sob as bênçãos dos seus pais e dos seus sogros, Senhor Nadim Acari e Iracema Faria Acari. Da União tiveram seus três filhos, Marina Acari, Pedrosa, em 1989, hoje farmacêutica, atuando na rede Droga Farma. Maria Amália Acari, Pedrosa, em 1991, hoje médica psiquiátrica. E Gustavo Acari, Pedrosa, em 1995, seu anjo, que traz diariamente esses significados para a vida. Em 2011, nasceu sua outra preciosidade, que lhe trouxe a experiência única de ser avô. Luísa Pedrosa, a família se mantém sempre unida e bem alimentados com as criações dos seus, Gê, Gustavo, Miranda, e mesmo Maria Amália, morando hoje em Vitória, estão juntos diante, diante de longas conversas diárias, por vídeo chamada. Hoje, com 63 anos, se considera abençoado e realizado. Ao longo desses anos, sempre esteve acompanhado de Deus e sua mãe Maria. Hoje, já não estão consigo seus pais e seu sogro, mas carrega todos os ensinamentos e carinho que recebeu deles durante a vida. É muito grato a Deus pela mais importante riqueza que poderia ser proporcionada. em sua vida, suas amizades e sua família. Peço a palavra. Com a palavra, o Dr. Claudineira Rocha. Para mim, é uma honra muito grande estar dando esse título de cidadão francano ao Ézio, que, por coincidência, ele tem a mesma quantidade de anos do Comadef, né? Nos meus nove anos, já era um cliente ali na Franca Delphi, ali na Vila São Sebastião, que era uma farmácia, do lado da escola Nadei de Escarabuzzi. Então, de cliente, hoje Deus me honra para dar esse título de cidadão francano ao Ézio. E o que eu vejo no Ézio? Uma família unida, que, unidos, cresceram. Hoje eles têm quase 30 farmácias em Franca e chegando a 40, atendendo também a região. Então, eu fico muito feliz de poder dar esse título de cidadão francano para uma pessoa que sempre atendia a minha família ali em sua farmácia. E hoje o Ézio é considerado ali na Vila São Sebastião como o paizão dos moradores. Porque quando as famílias têm alguém doente em sua casa, a primeira pessoa que eles pensam é levar no Ézio para que o Ézio passe a eles alguns medicamentos e que também faça alguma orientação indicando algum médico para atender a família. Então, o Ézio ele é o paizão ali da Vila São Sebastião. Então, por isso, eu peço aos nobres vereadores que dê a nós esse voto de confiança para que possamos ter, a partir de hoje, o mais novo cidadão francano o Ézio meu amigo que é o diferencial aqui na nossa cidade de Franca. Peça a palavra, senhor presidente. É, só queria parabenizar o Claudinei por esse projeto, o Claudinei. O Ézio a gente conhece há muitos anos como toda a sua família. Eu que eu bebei no ramo de farmácia há quase 20 anos. É, eles são pessoas, assim, que além de dar emprego e gira a economia da nossa cidade, são pessoas do bem que sempre estão envolvidas em projetos sociais. Queria mandar um abraço ao Ézio, ao Ébio, ao Eli, à Beth e à Emília, por qual eu trabalhei por muitos anos. Parabéns pelo projeto. Com a palavra, o vereador Gilson Pelisano. Senhor presidente, eu, eu como morador do bairro lá da Vila São Sebastião, eu acompanhei o crescimento aí do pessoal da Doga Farma, que antes era Franca Delphi. Começou ali na Vila São Sebastião e depois, se eu não me engano, começou em frente a São Judas e depois na São Sebastião, se eu não me engano. E a gente acompanhou toda essa evolução da potência empresarial que eles viraram na cidade, mas eu só quero dizer que testemunhar o que o Claudinei está dizendo aqui, como ex-morador lá do bairro também, o Claudinei que morou lá na Vila São Sebastião. Realmente, a família Pedrosa, em especial o Ézio, sempre teve esse carinho lá com a comunidade, desde quando o preconceito rolava muito solto contra a Vila São Sebastião, eles montaram esse comércio, montaram a farmácia e tiveram uma grande evolução na cidade, sempre tratou as pessoas com o melhor tratamento, com o melhor carinho possível. Então, o Ézio é uma personalidade da cidade hoje de Franca, no segmento empresarial, ele já foi diretor, não sei se é ainda, da CIF. então ele está, ele representa e representa bem o setor de comércio da nossa cidade hoje. Então, queria cumprimentar o Claudinei pela apresentação do projeto, muito justo, por tudo que a família Pedrosa e o Ézio já fez por nossa cidade, como diz o Carlinho aí, nos projetos sociais que sempre executaram. Então, parabéns Claudinei, e o Ézio merece muito e honra esse título de cidadania que foi apresentado, que é uma pessoa extremamente capaz e que ele realmente merece. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o Tid tinha pedido, Daniel, pode usar a palavra, o Della Motta, não sei se ia falar também, pode, o Daniel primeiro. Presidente, parabenizar também o vereador Claudinei da Rocha, eu testemunhar e assinar embaixo tudo que o Claudinei, que o Gilson falou, a biografia do Ézio fala por si só. E o Ézio, além de ser um grande amigo meu, eu tive uma convência muito fraterna e de amizade com toda a família dele. E realmente, o Ézio, ele é esse amigão, ele realmente se dedica, ele tem um amor e carinho com todo mundo que está à volta dele e que precisa dele. Ele não mede esforços para realmente te ajudar, te abraçar e te ajudar no que for preciso. Então, mais do que justo, essa homenagem, essa certidão de nascimento francana, Claudinei, para o Ézio, que é uma pessoa tão querida por todos e pela sociedade francana. Obrigado, presidente. Com a palavra, o senhor Marcelo, gente. Primeiramente, eu quero cumprimentar o vereador Claudinei da Rocha, que é muito feliz na propositura. O Ézio é uma figura muito querida e quando o Gilson Perizzaro fala, juntamente com Claudinei, que eles cresceram profissionalmente ali na Vila São Sebastião e, o mais importante, com todo o sucesso que eles obtiveram, eles ainda mantêm o seu escritório administrativo ali, no bairro. isso é mostrando que as pessoas têm que ser valorizadas. Então, ter sede ali na região da Vila São Sebastião é um motivo de reconhecimento do que a família pedrosa tem pela comunidade da Vila São Sebastião. Voto muito feliz, viu, Claudinei? É que a gente está valorizando o legítimo, como diria, o cidadão francano da Gema. Parabéns, viu? Obrigado.